Você já ouviu falar sobre aves necrófagas, não? São as que se alimentam de animais mortos, muitas vezes até em decomposição. Nas Américas existem os urubus e os condores, e em outras regiões os abutres. Mas como essas aves comem carne podre, e muitas vezes até contaminada, e não ficam doentes? Isso porque eles possuem um sistema imunológico bastante desenvolvido, com anticorpos que os protegem de bactérias como as do botulismo, da cólera, do antraz e da salmonela. O pH do estômago dessas aves é até 10 vezes mais ácido do que observado em outras aves carnívoras. Isso funciona como uma defesa contra micro-organismos, que são destruídos antes que cheguem ao intestino da ave. Se outros animais carnívoros, como os felinos, por exemplo, se alimentassem de uma carne contaminada, eles ficariam doentes e espalhariam essa doença. Mas se um abutre, um urubu ou um condor, comesse essa mesma carne contaminada, ele não ficaria doente e não espalharia o patógeno. E é por isso que eles são tão importantes para o ecossistema, inclusive para nós humanos. Em muitos lugares, essas aves tiveram uma má reputação e foram associadas ao azar e à morte. Por exemplo, na Índia e no Nepal, onde inúmeras espécies de abutres, que antes eram abundantes, estão agora à beira da extinção. Além dessas crendices, alguns medicamentos veterinários, usados em animais de fazendas, são fatais para os abutres quando eles comem as carcaças. O abutre de cara branca, por exemplo, diminuiu sua população de 80 milhões na década de 1980 para apenas alguns milhares hoje. A diminuição de abutres na Índia resultou em um aumento dramático de doenças que muitas vezes contaminam fontes de água. Outro problema foi o aumento da população de cães domésticos abandonados, que comem animais mortos. Como esses cães não são vacinados, houve um grande aumento nos casos do vírus da raiva. Como vimos, além de serem muito úteis, são animais também bastante interessantes, não é verdade? A CIDADE NO BRASIL